Essa é a profundidade da terra. Em 2 metros é onde ficam os túmulos enterrados do cemitério. Em 3 metros é a profundidade de uma piscina olímpica. Com 20 metros abaixo da terra, estão milhares de esqueletos soterrados em catacumbas abaixo do chão de Paris. Em 38 metros é onde ficaria se o Cristo Redentor ficasse debaixo da terra. Em 85 metros é onde se encontra a cidade subterrânea de Lerinkuyo, onde possui cerca de 10 mil pessoas habitadas nessa cidade. Em 219 metros é onde se encontra o abrigo Grand Beer, o que se trata de um abrigo feito para sobreviver contra efeitos nucleares. Em 300 metros é onde ficaria a torre Eiffel, se caso ela fosse colocada embaixo da terra. Em 391 metros é a profundidade do poço artesiano Woodguindión, que começou a ser escavado em 1858, utilizando apenas pás e picaretas, sem nenhuma ajuda mecânica. Em 700 metros é onde 33 mineiros do Chile ficaram soterrados debaixo da terra, onde foram resgatados 69 dias após o acontecimento. Em 828 metros é a profundidade que ficaria o maior arranha-céu do mundo, se fosse colocado debaixo da terra. Em 2197 metros de profundidade é onde fica a Caverna de Voronia, que é considerada a caverna mais profunda já explorada aqui na terra. Em 2300 metros é onde fica o túnel de Cotardi, que é considerada uma das maiores obras de engenharia ferroviária e também a mais profunda do mundo. Em 3.962 metros de profundidade, chegamos na mina em Poneng, do sul da África, que é a mais profunda do mundo, com o equivalente a quase 9 vezes a altura do Empire State. Em 12.262 metros, chegamos no buraco mais profundo do mundo já escavado. Poço SG-3, que começou a ser escavado em 1970, que terminou em 1889. Tiveram que parar de escavar por causa da temperatura que lá no fundo já passava dos 170 graus Celsius. Em 12.375 metros, a companhia Exxon finalizou o Poço de Petróleo Z44 em 2012, que é o mais profundo do mundo e também é a maior profundidade que o ser humano já chegou aqui na terra.